Salve, salve rapaziada do YouTube, Luquinha Mods trazendo mais um vídeo pra vocês Rapaziada, e hoje é mais um vídeo aí de desafio que a galera mandou na live lá rapaziada Então mano, o desafio de hoje é matar só de 12, de 2 tiros, beleza? Então rapaziada, o vídeo tá bem bacana aí mano É, fica de olho aí quantas que eu fiz Deixa o likezão rapaziada, se inscreve no canal já É, tem meu Instagram e meu grupo do WhatsApp aí Na descrição quem quiser entrar, só cola lá rapaziada E tamo junto hein Lembrando que me siga no Instagram, eu vou seguir de volta, daquele jeitão Bora, bora rapaziada, fica com o vídeo aí E é nóis É pra ter pular, ah mas na escola só dropa aqueles negócios né mano, tô ligado Olha o cara ali já Um real cada kill? Beleza, beleza Bom mano, YouTube aí Quero uma doze, vou matar aquele cara ali velho Tem não Tem não Quando a pessoa tá procurando tem não Ó, tem essa doze aqui mano, essa aqui vale Ó, tem essa outra aqui, essa aqui também vale Achei dois tiros Nem fudendo Ih mano Já tem um hein Eu tenho um problema Tá na frente lá Oxi Terrence caiu Ah, matei Matei ainda mano É mesmo, é? A Terrence caiu Porra, foi essa mano O pico tá em seiscento ali mano Eu tinha matado os dois primeiros mano Mais um aí, mais um realzinho Mais um realzinho Pra conta do pai Pra conta do pai Cadê o Gustavo? O Gustavo já saiu mano Sai não Gustavo Tem mais um aqui ó Tem mais um aqui mano Tá, pega Vai confiando que é bote mano Ó aí Vai mano Vai achando que é essa porra é bote Vai lá É bote essa porra? Esse aqui é da lé bote Tem um embaixo ali Deu outro lá ali ó Oxi em mim porra O cara tá correndo pra mais longe Mas olha lá Que tem coragem Oxi eu tomei dano Você viu? Tomei dano Caralho Tomei dano Não escutei nenhum tiro Como assim mano? Eita Pega Ó o Zé Durim O Zé Durim tá aqui mano Tá bugado o jogo mano Tá na casa amarela ele Tá aqui, tá aqui Tá vindo, tá vindo Aí eu que não sou beijo Eu vou ficar duro né mano Eu vou ruxar no carro de doce Ah não O real que eu ganhei mais fácil da vida Foi esse É o dinheiro Doidão Tinha outra ali mano Beleza Tudo normal Não põe brilho de uma baia Tem um carrinho ali ó Caso do lado ali ó Mentira que esse cara vai correr mano Trocação intensa mano Oxe Como é que ele matou? Será que ele tirou muito o dano dele? Tirou um pouquinho mano Eu devia ter ruxado no cara Dei mole mano Não deveria ter ruxado no cara não Então rapaziada o vídeo foi esse mano Quem gostou aí deixa o likezão Se inscreve no canal Compartilha com seus amigos aí rapaziada E lembrando mano Me segue no Instagram aí Tamo junto rapaziada Até o próximo vídeo E quem quiser mandar desafio rapaziada Tem live todo dia hein